Bom, nossa equipe acaba de chegar até a 13ª Delegacia Regional de Presidente Dutra. Depois da gente ter flagrado as imagens das equipes da Força Tática em perseguição policial na Avenida José Olavo Sampaio. A informação que a gente tem é que os homens da Força Tática e também do CTA apreenderam aquele veículo que está ali, do outro lado aqui da pista da Delegacia e trouxeram para cá, para a 13ª. Aqui na 13ª a gente obteve algumas informações com o pessoal da equipe da Força Tática, do CTA e também da Polícia Militar aqui de Presidente Dutra. Os dois homens estão lá agora sendo ouvidos pela polícia, que a gente apurou que até agora eles negam participação em qualquer tipo de crime na região de Presidente Dutra. As informações mais precisas a respeito desse assunto, nesse momento, não poderão ser passadas, repassadas para a população, porque a polícia continua investigando o caso. Tentamos conversar também com o Comandante Elias, da Força Tática de Presidente Dutra. Ele não pôde atender a nossa equipe, mas em breve a gente vai trazer maiores detalhes. A gente segue com você.